Esse vídeo foi patrocinado pelo meu grande amigo Plano de Jogo, quem curte o lolzinho dá uma passada lá no canal dele, guys. E também pelo nosso ts.com, os links vão estar na descrição. Patrocinado também pela G2A, loja de games internacional, o link vai estar na descrição, guys. E aí, fãs, aqui com mais um vídeo comentado aqui pra vocês, cara. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez, gameplay de Itália, diretamente do PBL, novo campeão que acabou de sair. É um campeão da terra, guys, eu vi alguns vídeos aí da Riot no review, e parece que tá bem da hora as novidades. O maluco aqui vai roubar meu mid, infelizmente, porque é PBE, né? A galera trola pra caralho quando tá lançando o campeão novo. Eu acho que ele vai vir no meu mid, não pode ser. Gobot, por favor, tentando recordar o gameplay. E eu acabei pedindo o primeiro, então, tipo, a galera, eles dão dodge várias vezes pra tentar pegar o campeão novo, às vezes não conseguem, e aí acabam trolando a partida, porque se der mais um dodge vai ter que esperar muito tempo, tá ligado? So... Vamos nessa. Queria agradecer muito a vocês aí pelo apoio que eu tô tendo na Azubu, tá? Tá incrível o rolê, velho. A gente pegou quase 5 Cadvirus na primeira live. Na segunda live foi melhor ainda, tá ligado? No domingo. E, velho, tá sensacional. Quero agradecer muito a vocês por todo esse apoio. Quem não viu ainda, o link vai estar na descrição, tá? Pra vocês seguirem lá. E sempre que eu não tiver live, eu mostro pra vocês. Eu não sei, o maluco não sei se ele vai bot. Can you please go bot, bro? Just this time. Please. Vamos pedir com carinho que ele vai. Yes! Sempre funciona, guys. Vocês não podem ser grosso com as pessoas no joguinho. Se vocês forem, as pessoas vão mandar você tomar no cu e vão trollar. Então, joguem na moralzinha. Vamos lá, guys! A passiva da Talha, quando ela tá perto de parede, ela pega essa prancha de surf aqui e sai surfando, mano. Muito louco. O Q dela, eu sei que ela tá com um monte de rolezinho pra frente. Pro lado que ela tá virada. Eu não sei se tem que mirar primeiro. Vamos ativar aqui. É, tem que ativar, beleza. Vamos que vamos. Tô contra uma Talha também, mano. Eu sei que fica um círculo no chão que eu não sei o que faz, que eu vi no review. Eu tenho que dar uma lida já já. Ativou aqui. Ah, que louco! Errei tudo, mas que louco. Ela também errou tudo. Mas que louco! Beleza. Vai, tá com o menino ali. Boa. Tá, vai. Aí fica esse círculo no chão. Eu não sei ao certo o que esse círculo significa. Ela ganha 10% de move speed se ela tiver nesse workage ground. Que isso, menina? Mas por que que parou, velho? Se eu tomar dano, eu paro a skill? Eu não entendi. Meu Deus. Mas parou a minha skill do nada. Ah, saquei. Tipo, se você soltar a skill de novo nesse círculo, só vai tirar uma pedra. Só que você vai ter a mana refound em 50%, eu acho. Tipo, volta a mana pra você que você gastou. Mas não, quero atacar aqui, mano. Muito louco, mano. Muito louco. Então gasta menos mana se você usar dentro do círculo. Caso você use fora. Ai, meu Deus do céu. Isso é muito difícil, gente. Tá, eu sei que esse W dela, é tipo, você consegue dar altos em sec, tá ligado? Tipo, fica uma pedrinha. E aí, na hora que essa pedrinha sai, você pode escolher a direção que você vai atacar o inimigo. É bem interessante também. O E dela, eu não lembro. Acho que é o Slow. Fica um monte de trapzinha no chão. E essas trapzinhas, elas explodem depois. Ixi, mano. Fiz deu fora do rolê, mano. Aí, ó. Tacamos ela pra cá. Ah, dei umas porradas, mas é bem estranho fazer a troca com ela. Não tô manjando ainda. Podia ter usado o E pra trocar melhor. Vamos que vamos, guys. É muito estranho controlar isso, Jesus. Eu acho que provavelmente a skill que eu upo é o Q mesmo. Tá certinho. Nossa, eu errei o bagulho. Vai explodir, vai explodir nela. Explodiu. Não. Não, yes. Vai, vai, vai. Ah, não deu range, guys. Meu Deus. Foi por muito pouco isso. Uou, 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 uou. Quase, 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 quase. Faltou pouquinha range aí no nosso Q. É que meu combo aqui não deu bem certo. Tipo, ela ficou bem parada. E eu não consegui tacar ela pra cima das minhas traps. Caso você taque o cara com essa skill aqui pra cima da sua trap. Que é um dos combos que a Thalia tem. A trap, ela explode na hora. Você não tem que esperar ela explodir. Porque elas demoram pra explodir. Você ficar esperando, demora pra cacete. Então, usa isso aqui, suave. Eu acho que a pedra, ela não dá mais dano se eu tiver aqui dentro desse círculo, tá ligado? Ela só gasta menos mana. Então, tipo, bang. Não sei se eles compensam muito, não. Enfim. Puta, tinha que ter um bolso pra puxar dentro. Olha ali. Ah, se eu apertar essa, ela para de... Ah, não. Acho que eu tava dentro do círculo de novo. Mas esses círculos, eles ficam por muito tempo, eu acho. Meu Deus. Tá, boa base. Tem um bardo aqui, cara. O que que este bardo está fazendo aqui, guys? Não, não estou entendendo. Eu vou começar fazendo... Não, não vou começar por Relay, não. Acho que vou começar por um Echo de Nudes. Echo de Nudes, a gente vai pra lane. Eu acho que esse champion é muito baseado em mobilidade. Porque por a gente ficar perto da parede, a gente corre muito, tá ligado? Então, sempre quando for voltar pra lane, é legal passar por perto da parede. O ult dela também é bem legal, ela dá uma surfada muito louca. No estilo do Aurélio, no sol misturado com a Hexai, sem ser global. É mais ou menos isso. Mas é bem louco. Tá com uma pedra. Errei. Bom, ela, se os caras ficarem atrás dos minions, não dá muito problema, não. Opa! Comei, comei, guys! Comei, guys! Oh, solado, solado, solado! Ah, yes! Nice combo, nice combo. Eu só tenho que parar de desativar o Q dela. É, porque se você clicar e mandar um auto-ataque, o Q dela para de castar. Então, eu tenho que me acostumar com isso. Eu tenho que, tipo, deixar e isso aí... Ué, parou de novo. Ai, caralho. Eu tô esquecendo que dentro desse círculo, eu só posso usar uma pedra. Tá difícil. Tá, eu tenho que lembrar que dentro do círculo é uma pedra só. Mas esses círculos demoram muito pra desaparecer. Por isso que é legal você castar, então, dentro do círculo uma pedra só. Até ele desaparecer, pra você ter mais lugares pra você poder castar, tá ligado? Porque, tipo, ali na frente também vai ser uma pedra só. Então, essa é a área que eu posso tacar várias pedras. Só que se eu fizer mais círculos aqui, eu só vou poder tacar um. Então, você tem que meio que dar um manage nos seus círculos. Vai ter que, tipo... Ir vendo o cooldown que isso desaparece. Eu não sei ao certo quando que isso desaparece. Ahn... 180 segundos. É, 180 segundos é bastante. Tá bom. Esses círculos, eles só fazem isso mesmo. Tipo, não tem mais nada. Quantas skills. Meu Deus, é mil. Vamos tacar uma nela. Toma. Ué? Não tinha um círculo aqui? Eu juro, ah... Esses vermelhos não funcionam? Ou eu fiquei um pouquinho fora dele? Não sei. Esses vermelhos é que estão saindo ou que não funcionam? Não sei. Vamos ter que descobrir isso. Ai, meu Deus. Quase. Eu vou tacar aqui. Eu vou esperar ela vir mais perto. Vem mais perto, amiguinho. Ih, tá indo embora. Tá indo lá pro blue. Não, tá indo guardar. Beleza. De repente brincar. Ah, tomei tudo! Fui goleiro agora, guys. Não pode. Faz assim. Faz assim. E sola de novo. Aqui não é sola mesmo, mano. Nossa, esse combo é muito roubado, velho. Jesus. Que combinho mais roubado. Acho que a segunda skill que a gente upa... Não sei o que a gente upa agora. Eu acho que o E. O E combado com o nosso W dá bastante... Dá bastante dano. Se alguém der um dash ou ser puxado de algum lugar, nessas traps elas explodem na hora. Então, tipo, por isso que funciona com o meu W. Interessante, interessante. Deve ser bem louco você fazer um combo de talha com o Azir. Sei lá, uma talha suporte, talvez. Com essas trapsinhas. O Azir tacar todo mundo pras traps dela. Deve dar um combo bem legal. Nosso time não tem nada que puxa mais, né? A gente tá com uma menos, eu fiz que toque, triste. Mas beleza, já tamo 2-0, guys. Tá bonito, tá bonito. Deixa eu pegar uma P pra caralho. Olha a range dessa U.T., velho. Muito alta. Eu vou tacar uma P.D. nela. Uh, errei. Errei de novo. Ai, ai. O bagulho ia fazer assim. Aí você vem e... Acertei! Nossa! Toma muito dano, velho. Meu Deus, é muito dano, é muito dano. Cacete. A gente vem aqui. Taca mais uma. Uh, errei. Vou colocar uma Ward aqui. Quem que é o jungle dos caras? Ha! É uma... Uma Vayne jungle. Louco bagará. A gente não vai ter blue nesse jogo, que vai ser um pouco triste. Mas tudo bem. Não tem problema, não. A gente se vira. Tá aí a Vayne. Ah, achei que ela ia me tocar pra parede e me stunar, velho. Eu até flechei. Qual foi, velho? Por que você não faz as coisas direito? Eita, amigo. Errei, errei, errei. Ar, ar, ar. Errou também, errou também, errou também. Nossa, tomou. Dá uma pedrada na ela. Boa. Essas pedrinhas vai tirar muito dano nesse game. Eu tô sentindo, velho. Tô sentindo. Os skills dela são... São legais até. Nada muito absurdo, mas... As skills dela... Não pode ter scaling muito alto, porque ela solta várias skills. Então, funciona bem, velho. Isso aqui com ping baixo pra você dar os insects bem loucos. Fica bem da hora. Olha, pega esse cara, velho. Tá. O maruco vai morrer. Sai. Pegadinho BR. Famoso. Ai, meu Deus. Que isso, gente? Gente! O que que tá acontecendo? Calma, velho. Calma, velho. Os caras tá putaço aqui, velho. Ah, não, 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 não. Opa! Opa! Ô, 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 amiguinho. Ô, amiguinho. Ih, morri. Ah! Não consegui castar ult, fuck. Tentei castar ult pra fugir. Nossa, o Graves vai matar todo mundo, velho. Eita. Graves tá potássio. Suave, aí. Fecha o Ludens Eco, então. Beleza. Mas vocês viram o dano que eu dei na talha deles? A talha deles tentou me rolar. Ela foi rolar. Eu não sabia que a ult demorava tanto assim pra castar, eu achei que seria mais instant cast, tipo, eu já iria pro lugar que eu tinha mandado Mas beleza, eu não sei se essa ult passa por paredes, eu vou usar ult pra voltar pra lane agora, vamo ver A range disso é muito alta, velho Vou usar pra voltar pra lane, foda-se Ah, eu ativo O cara surpreendeu o maluco Eu não consegui surpreender ela, ela não volta, então vai, ó Ué, e aí? E aí? Que porra é essa? Ah, eu corro mais rápido do lado dela, não entendi nada, velho Ah, eu tenho que dar, eu tenho que recastar ela, porra, tá me tirando, velho Vou tentar de novo depois Isso, o dano tá alto, o dano tá alto Se eu recastar ela Eu vou, eu entro dentro da parede e me movo mais rápido Se eu tomar dano Ou me mover pros lados Eu paro de castar, então tem que ficar esperto com isso Que dano! Ah, não, 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 não Ah, Bardo, por que, cara? Esse é o foda, os caras não tem suporte A gente tá sem o Fizz, o Bardo vai ficar vindo aqui toda hora Fodeu o rolê se o Bardo ficar vindo aqui, cara Beleza Lembrando que o intuito do vídeo não é o jogar bem Ser um deus no joguinho O intuito do vídeo é mostrar o campeão novo pra vocês Então, é aquela coisa, né, velho Quando eu lançar o campeão no servidor BR Eu trago uma gameplay mais in-depth pra vocês Porque por enquanto fica difícil Por conta de ser PBE Além de eu estar jogando com o ping bem alto E aprendendo o campeão na hora Ainda tem essa de nego que tá Tipo, é bem desbalanceado o PBE Se vocês acham o servidor BR desbalanceado Vocês não estão entendendo como que é o PBE, velho É uma loucura O cara matou o Bardo, tá bom A Thalia deles não pegou o kill Quem pegou o kill aquela hora foi o Bardo A Thalia tá... Ela misturou uma Blasting Wind, velho Ela fez isso aqui com uma Blasting Wind Ela vai fazer... Ela vai fazer Lish Ban, é isso? Tá entendendo não Opa Ah, é muito difícil acertar isso, velho Caralho Me aro de novo Eita, pô, vamos tirar essa Wardle aqui A Thalia não tem escape, velho Isso que eu achei meio foda também Mas dá pra brincar Pegou Ah, tá aqui não! Eu errei o combo Pode errar o combo não, guys Esse combo é bem... Opa Não pode errar esse combo, velho Não pode Suave Vou tentar de novo Pegou Oh, Snipe Nossa, o Snipe é bonito agora Da hora, da hora Cara, esse combo é muito forte Não! Ah, quanta gente! Não! Sai seus cusão Fuck, morreu, morreu, morreu Vai ficar em cima da Trap Caralho! Pá! Matei, guys Nice Meu Deus O Epa total, guys Não tem como Tava duro demais Sai louco Nice, 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 nice Vamos fechar a botinha agora Pra gente ter um pouco de Move Speed Apesar de eu querer fazer mais itens de dano Eu podia... Nossa, mano Eu podia fazer mais itens de dano, né Mas os caras estão vindo muito aqui A gente precisa de mais mobilidade Em vez de dano A Magic Pain vai ajudar também Não vai dar bom isso Vai dar bom, vai dar bom Nossa, o dano do Greaves no Master Não vai dar bom Caralho, esse Greaves tá gigante Desco, meu velho Vou chegar lá rapidão Vou chegar rapidão Agora vai, agora vai Eita, maluco Vem cá, mano Não, não, não Ah, mano Não, não corre desse jeito Caralho, o dano Que eu tomei Não dá nem pra brincar com os caras, velho Dá pra pegar os caras, mano Vai Meu Deus Vai, Lúcia Lúcia Ai, Lúcia não bate, velho Tá Ok, Lúcia Pô, Lúcia Por que você não foi, mano? O cara ficou olhando eu bater, velho Holy Ok Ahn Vou fazer agora Não sei Não sei O Relay pode ser muito bom Pra gente conseguir Continuar castando as skills Pode ser um Relay agora Que eu vou mandar um Relay Dá uma bom A gente podia ter matado os dois ali Mas o Lúcia ficou com muito medo Se tivesse um pouquinho menos de medo Dá uma bom Os caras vão fazer Dragão O time dos caras tá jogando bem Nossa O Grace tá com 10 Caralho Agora que eu vi isso, guys O cara tá com 10 kills ali, mano Meu Deus Fudeu muito Por isso que ele tá dando todo esse dano O cara tá level 11 Mesmo level que eu E ele é bot É Temos um grande problema aí 4x5 com um garoto Com 10 kills No outro time Vai ser foda Tô bem louco Esse alarme que disparou aqui, mano Já parou já Vamos nessa Caralho, morreu Boa, amigo Olha esses caras, velho Sai daqui, mano Olha o bardo aqui, mano Olha esse bardo aqui, mano Tá me tirando Ah, eu tava no círculo, velho Que tristeza Nossa senhora Foi uma só, velho Caralho O dano disso É muito alto Ah, mas no mesmo target Não é tão alto, não Como vocês viram aí no canhão O primeiro hit é Dar mais dano O subsequente vai dando menos Mas, nossa É bem alto, velho É bem alto É bom pra dar wave clear Nos maguinhos Mesmo eu não tendo Tanto dano ainda Uh, errei Tá bom Pega aqui, nice Ah, tô com medo De empurrar, velho O Graves tá muito forte Se a gente ficar perto da parede Nossa, isso é muito bom Olha só esse move speed Quinhentão de move speed, guys Legal, da hora Vai ser um problema esse Graves Esse Graves vai ser realmente um problema muito grande pra gente Ah, eu vou ficar de boa aqui Eu não vou tentar agressivar nem nada A gente já tá numa situação bem complicada de tá com a T5 Olha esse cara aqui Ai, errei a direção É o Master queria pegar O Master vai pegar Fechou, vai cair, tá Não vai conseguir cair, tá Nossa, ele vai morrer Uh, nice Nosso Master tá forte? Qual é que foi? Nossa, ele já saciou o devorador Ah, eu perdi o canhão Tá, vamos tentar levar isso aqui Tu, 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 tem um Caralho, olha esse maluco onde ele tava Pega esse cara, velho Pega esse cara Eu tô meio slow do que? Puta, tem muita gente aqui Caralho, deu bom Jesus Ah, errei Ah, podia ter matado A range disso é muito alta Parece ser um pouco difícil de acertar Calma, eu vou conseguir Essa vana vai morrer Calicou Calicou Boa Entra na frente aí, miguio Ai, caralho, tomei Nossa Nossa Caralho Olha o dano desse Gravis, velho Que porra é essa, mano Meu Deus Meu Deus Garoto já tá 12 e 0 Porra Qual foi, velho? Olha esse Stomp desse Gravis, mano Tá, tá dando pra mostrar bastante, campeão Eu tô conseguindo combar legal Tô conseguindo usar as skills de uma maneira interessante Ahn O útil Eu não sou muito criativo pra usar isso aqui não Mas ele tem uma área bem grande Eu não sei o que muda no level Acho que é a distância Provavelmente Ou o tanto que a parede dura Talvez Não sei Nossa, a gente já perdeu até 2, velho Que triste Fiz, por quê? Por quê, cara? Por quê? Por que você trola, menino? Me explica, velho Tá pra nascer uma partida no qual eu vi com um campeão novo E a galera não trola Ai, caralho Tá, mas as impressões é que esse champion vai ser um monstro, na real Ela tem bastante mobilidade Infelizmente, o único escape que ela tem é ult Então, antes dos 6, ela pode ter problemas, mas Não acho que vai ser um grande problema, não Aí tem um Ard aqui, ele sabe que eu tô aqui Se vocês pegassem me, eu ia ficar muito triste Tá, o bardo tá aqui Tá, eu acertei ele, mas o Lúcia não deu Não foi em cima Suave, suave, suave Ai, meu Deus, não consegui farmar Não vira eu vim aqui É só Bateson Tem um Gravão ali Nossa Nossa Ah, na moral que eu errei o rolezinho ali Putz, que demora pra ultar Que porra de Kaleck é isso, amiguiu? Kaleck é direito, amiguinho Olha o Graves ali, mano Ah, volta aqui Foda-se Uh Vai, vai na parede Ah, eu não consegui recastar, velho Por quê? Por que eu não consegui ir na parede? Meu Deus, velho Eu sei que ele tem que apertar R duas vezes Mas por que não foi, velho? Não entendi, velho Não entendi por que não foi, sinceramente Interessante Você coloca uma parede, então Tipo, meio que você consegue fechar a passagem Se talvez morri Tá, o cara deu uma trollada ali Tá jogando de Vayne e veio melee, velho Qual foi? Não é assim que joga de Vayne, amiguinho Não é Caralho, o maluco tá dando mó cheese Morreu Fodeu Caralho, o que tá acontecendo no top, velho Eita, os caras tão morrendo tudo, só tem eu vivo Meu Deus Timezinho Qual foi o timezinho? Nossa, 1 barra 6, 7 barra 9 É, tá feia a coisa Tá feia, tá feia, tá feia Morri O cara tem visão Não Tá Beleza, o garoto me mata em 2 hits Fucking 14 e 0, velho Que tristeza Beleza Então você consegue usar essa parede pra parar o terreno, tá ligado? Tipo, ela realmente funciona como uma parede mesmo E as pessoas não conseguem passar por ela Então você pode usar isso em, tipo Em uma range alta pra atrapar as pessoas Por exemplo, você não quer que as pessoas passem aqui Você simplesmente fecha uma parede aqui Aí o cara vai ter que dar a volta É meio que uma ult do Azir Como se tivesse um monte de soldado parando a passagem, tá ligado? Só que as pessoas podem dar dash e flechar normalmente Provavelmente So yeah Os caras fizeram mais um dragão Ah é, não tem muito Provavelmente essa partida vai ser lose A não ser que o Master Yi comece a ficar muito puto Mas ele não tem nem 2 itens Então ele provavelmente não vai conseguir ficar muito puto A Fiora foi destruída pelo Yasuo Roubei Yes Só aguardei ali pro KS Famoso Tá, tem um Tem um atalho ali Eu já tô com o meu Relay Tá interessante Ah, os caras vão ver uma bot Aí vai ser foda, velho Muito triste isso Queria trazer uma gameplay No qual a gente conseguisse pelo menos Ter uma chance de ganhar o jogo Mas não dá, velho Opa! 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 Ô, amiguiu Amiguiu, tá indo pra onde, amiguiu? Opa! Nossa senhora desse campeão, velho Esse campeão é muito gostoso Eu vou ser mental, velho, guys Adorei esse campeão, na moral Que delícia de champion Olha o outro aqui, ó Perdi dasso, perdi dasso, perdi dasso Tá perdido Flechou, flechou Tá perdido ainda Caralho, deu o Graves Uh! Olha esse Graves, velho Jesus Opa! Rulado, rolado, rolado Ih, caralho Não, não, não Sai, sai, sai Oh, oh, oh Decai Team Mechanics, guys Caralho, olha esse campeão, velho Que delícia, velho Que delícia Imagina se a gente tivesse um time de verdade Nossa, o Master tá puto Master de potasso Quando você vê o Master E ativando o ult Correndo na sua direção, meu amigo Você começa a rezar Caralho, vai tomar no cu Odeio o Bar Ah, meu Deus Ah, eu errei Uh, sai Ok Tá 1.900 de Gold, meu Deus Eu vou fazer uma rabadão, velho Eu vou fazer uma rabadão Pelo menos conseguir mostrar pra vocês O dano que essa porra deve dar Porque, sério Tipo, eu sei que esse jogo Provavelmente não deve durar muito A não ser que a gente comece a virar Num 4x5 Que eu acho muito difícil Mas pode acontecer É só o Graves vacilar Porque o time dos caras é composto por Graves e Aço Meu Deus, dá um medo de dar face check nessas busts, velho Na moral Dá um medo Vamos levar essa T1 aqui Tá na hora já Bora atirar então Tem uma venda aqui Tem uma foda em do Vanyl Puxei Nossa, olha o Burst Sai, não, 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 não Ah, o Graves flixou na minha cara Não, 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 não Nossa senhora O cara usou tudo pra me matar É, não podia deixar um Graves 16 barra 1 mesmo Isso é muito triste A gente poderia fazer mais se não tivesse um Graves Com 17 kills Seria bem mais interessante, caralho Foi um Ace 4x5, uhul Beleza Fecho isso aqui Não vai dar pra fechar o Rabadon, hein Sinto que o game pode acabar agora, na real O Graves vai levar a torre muito rápido Por estar extremamente fedado, absurdo O cara nem sabe bater de perto de Graves e tal Afidado Não é bem triste isso que acontece Não vai dar tempo da gente reviver Tá, faz isso aqui Dá pra faltar 1200 de gold pra o Rabadon Não sei se vai dar tempo Mas dá pra brincar, dá pra brincar Morreu Continuou apertando Nossa, os cara foram Os cara sumiram ali, velho O que aconteceu? Não, sai, sai, sai 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 Tá, eu vou voltar pra base Nossa, os caras morreram todos de novo Meu Deus, mas é um monte de porta Não é possível Tá acontecendo Tá, acabou isso Isso realmente acabou Solado Ah não, haha Essa parede, cara Ah não Ela desviou, velho Vou pegar essa venha Morreu Entra no bagulho Eu não consigo entrar no bagulho, velho Ah Jesus, velho Não sei por que o meu ult não funciona direito Não sei o que eu tô fazendo de errado Eu consegui uma vez Eu consegui uma vez Vocês viram, tipo, eu não conseguia reativar, velho Eu apertei R várias e várias vezes Aí a hora que dava pra reativar foi a hora que eu reativei pra cancelar na real Eu não consegui sacar muito bem porque que não tá funcionando Tá bom Tá bom pra fechar isso aqui ainda Eu vou fazer a trinquete azul porque eu não quero dar face check no Graves E... Bom, a gente só tá segurando o jogo na real, né? Mas eu quero muito fechar essa Rabadon, então eu vou formar o máximo possível pra mostrar pra vocês Eu vou fazer a trinquete O que é que você pode fazer? O que é que você pode fazer? O que é que você pode fazer? O seu trabalho põe as pedras mais frutas Os caras tão fazendo aqui, mano. Os caras tão fazendo aqui, sim. Nossa, o maluco trollou ali. Cadê meu time? Não tinha nego atrás de mim. Ah, o que os caras tão fazendo farmando? Tá, tem dois farmando ali, guys. Enquanto os caras fazem Baron, realmente não tem o que fazer, velho. Os caras tão atrás de mim, os caras tão farmando a lane, velho. Com os caras tudo fazendo o Baron e o... O bardo trollou ali, o totu do mundo, velho. Dá pra ter feito muita coisa. Mas os caras não tem noção de jogo nenhuma. Tranquilo, rabadão fechado, então. Mas eu acho que vai acabar o jogo agora que fechei rabadão. Não sei, eles não fizeram o Baron. Não consegui parar, pelo menos. Talvez o Leandre fica bem bom pra ela, por conta de que vai deixar a gente mais tank. E comba muito bem com o Relay, né? Então champions que fazem Relay normalmente se dão muito bem com o Leandre. Não sei, não sei, não sei. Vou tentar fazer uma Leandre. Se eles puxarem esse terceiro inib, acaba. Foi embora. Tem um Graves dando GG aqui, velho. Que porra é essa? O garoto tá pouco forte, né, guys? Fala sério. Os caras estão dando Chaser ali enquanto a nossa base cai, velho. Que louco. Ai, meu Deus. Ah, não dá. Não dá. Não dá pra fugir de aço, não. Os caras estão muito fortes. Bom, GG. Então é isso, guys. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o like, favorito, feedback, nada nos comentários. É aquela coisa, guys. PBA não dá, velho. Tipo, a gente jogou o game inteiro no 4x5. O maluco fica com 20 kills lá. Tem o Yas com 11. Fica impossível de ganhar. Não tem nem o que fazer no joguinho. Mas espero que vocês tenham gostado, tá? Deixe seu like, feedback, nada nos comentários. Se gostou, não tá no inscrito no canal. Se inscreve aí. Na descrição tem meu Twitter, Instagram, Facebook. Link da Azubo. E tudo mais. Demorou? Os caras da GG agora. Vai. Meu Deus, os caras vão se matar todos. E eu fiz lá. Tá, acabou. Então é isso, guys. Fez aqui. Aquele abraço por trás. Valeu, falou e até. Até mais.